E aí, seus velhos crazes, galera, e hoje estou aqui para fazer um vídeo bem diferente para vocês. Hoje eu vou demonstrar para vocês a qualidade desse meu microfone BM800. Não, nada a ver, irmão. Esse microfone eu já tenho, sei lá, uns seis meses, né? E se você é igual eu, você curte fazer umas gravações na sua casa e precisa de um microfone que seja bom, mas que seja barato, meu irmão. Então está aqui uma boa opção para vocês, que é um microfone bom e que seja barato, né? Para vocês terem ideia, eu comprei ele na China no AliExpress por R$100. E não veio nem só o microfone não, veio o microfone, né? Veio essa estrutura dele aqui, você vai pendurar ele aí, né? Veio a aranha, esse negócio de aranha, acho que é a aranha que chama mesmo. Aranha. Veio esse trem de filtro aqui, ó. Né? Também veio aquela espuminha de você colocar aqui. Então, meu irmão, R$100 é barato demais. Minha sorte é que eu não fui taxado, então eu paguei R$100 por tudo isso, né? Então ficou barato demais. Então vocês aqui sempre pesquisam muito, pesquisam a fundo antes de comprar alguma coisa. Estou aqui para fazer um teste desse microfone, onde eu estarei fazendo voz e violão naquela música Photograph do Ed Sheeran, né? Acho que é assim que fala, né, meu irmão? E hoje eu vou gastar meus ingresos, hein? Every much. Galerinha, já peço a vocês para relevar, meu irmão, a afinação da voz, as técnicas vocais, né? Porque eu não sou cantor, né? Só que é apenas para fazer um teste desse microfone para vocês verem. Então bora lá, então. HURRICKIN' HURRICKIN' HEART 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 HURRICKIN' HEART